Nós vamos aprender a como criar uma pasta aqui no Telegram só com mensagens não lidas, ou seja, tá vendo essas pastas aqui, ó, essas abas aqui que aparecem aqui em cima do Telegram que eu adicionei, isso aqui são pastas. E nós vamos aprender a criar uma pasta dessa aqui que vai aparecer somente chats em que a gente não visualizou as mensagens, beleza? Por exemplo, esses aqui, ó, aqui tem essas mensagens que mais de 100, 100 mil mensagens que não foram visualizadas e vai aparecer nesse chat, isso aqui, ó, em família não tem nenhuma mensagem, então não vai aparecer na nova pasta que eu vou criar, então vamos ao que interessa. Vamos vir aqui nesses três traços, configurações, é, com pastas aqui, ó, e vamos vir aqui, ó, pastas recomendadas, vamos simplesmente apertar aqui adicionar, não lido, vamos adicionar e pronto, ó. Se a gente quiser editar o nome, a gente pode editar por aqui, ó, vamos apertar aqui na pasta, a gente pode editar o nome aqui, podemos deixar isso aqui já não lido, ou então podemos criar qualquer nome que tem aqui, certo? Por exemplo, eu vou botar só um L aqui, ó, um L e um ponto, pronto. Salvar aqui, ó, quando eu voltar, voltar, note que a pasta vai estar aqui, ó, quando eu apertar, vai aparecer, ó, nota que todos os chats que tem aqui tem essas mensagens, e se eu visualizar as mensagens, note, ó, visualizei, ele vai sair do chat, cada vez que eu visualizo, ó, as mensagens, ele sai, ó, vai marcar como lido, ele sai do chat, beleza? Então, se eu sair visualizando aqui as mensagens todinha, ele acaba sumindo. Então, funciona basicamente assim, e sempre quando algum chat, seja lá qualquer tipo de chat aqui do Telegram, receber alguma mensagem, ele vai aparecer justamente nessa lista aqui. Aí, sempre que a gente quiser verificar as novidades que tem aqui no nosso Telegram, é só visitar essa pasta aqui, então é extremamente útil, caso você queira aplicar essa dica que eu tô passando aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, se esse vídeo te ajudou, deixe o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal, que eu tô sempre postando dicas em relação ao Telegram. Um forte abraço! Um forte abraço!